Olá! Neste tutorial, nós iremos mostrar como utilizar o coco para calcular a conversão de equilíbrio em uma reação usando a constante de equilíbrio. Para isso, nós iremos fazer uso do exemplo 15.6 do Smith-Vaness, que pede para estimar a conversão máxima do etileno a etanol através da hidratação em fase gasosa a 250 graus Celsius e 35 bar para uma razão inicial de vapor d'água para etileno igual a 5. Então, essas são as informações que nós necessitaremos para resolver este problema no coco. Bom, o primeiro passo de toda simulação começa com a escolha das substâncias e do pacote de propriedades termofísicas, que eu já adicionei aqui. Então, eu adicionei aqui o pacote do template, o C1, C2 e OES, utilizando a equação de estado. Editei aqui os componentes para deixar aqueles que me interessam, que é etileno, água e etanol. E aqui no cálculo das propriedades, eu coloquei, então, tanto para a fase vapor quanto para a fase líquida, a equação de estado de suave Hedlisch-Kong, SRK. E aqui, vale lembrar que é necessário a gente adicionar, aqui em adicionar propriedades, a entalpia de formação e a entropia de formação, porque a gente vai, nesse mesmo exemplo aqui, utilizar o reator de Gibbs, e sendo que é aconselhável utilizar também essas propriedades aqui, todas as vezes que a gente utiliza reatores, para garantir que tanto a entalpia de formação quanto a entalpia de reação estejam calculadas corretamente, ou seja, utilizando a mesma referência, a mesma base. Então, aqui já especifiquei. Em reatores de equilíbrio, usando a informação da constante de equilíbrio, é necessário que a gente também especifique o pacote de reações. reações, também eu já adicionei aqui. Então, no pacote de reações, a gente escolhe aqui os componentes, basta daqui adicionar, e vai ter a opção de pegar direto lá do pacote de propriedades que a gente já acabou de configurar anteriormente. E aqui em reações, então a gente cria aqui a reação, esse foi o nome que eu dei para ela, é Rx1, e aqui a gente tem que informar, editando, no início aqui vai estar tudo zero, quem é reagente e quem é produto. Lembrando que, de acordo com a convenção, é utilizada na literatura e também aqui no coco, coeficientes estequiométricos negativos são reagentes e coeficiente estequiométrico positivo, produto. Aqui tem que escolher que é uma reação de equilíbrio, que a fase é vapor e nós temos também que entrar aqui o valor da constante de equilíbrio e a base dessa constante de equilíbrio. De onde que veio esse valor aqui? Então, vamos retornar aqui ao documento. Bom, com a informação de que a razão de alimentação é de 5 mols de água para 1 de etileno, escolhendo uma base de cálculo, então, nessa mesma razão aqui, a gente tem que o número total de mols que vai entrar no sistema vai ser 6, portanto, a fração molar de água vai ser 0,8333 e a fração molar de etileno, 0,1667. Essas são informações que a gente vai utilizar na corrente de alimentação daqui a pouco. Em relação, então, ao reator de equilíbrio utilizando a constante de equilíbrio, nós temos, então, aqui a reação, um etileno reagindo com uma água dando um etanol. O Smith-Vanessi, na resolução do exemplo, ele diz que nessa temperatura aqui, a constante de equilíbrio tem este valor aqui. Ele calcula já utilizando as rotinas computacionais dele lá. Isso pode ser feito utilizando a energia de Gibbs, a correção com a temperatura, etc. Qualquer língua de termodinâmica traz esse procedimento aí. E essa expressão da constante de equilíbrio, ela é para uma fórmula que permite calcular a composição de equilíbrio desta forma aqui, ou seja, o produtório para todas as substâncias envolvidas no equilíbrio químico, produtório, então, das frações molares, vezes o coeficiente de atividade de cada substância, elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos, tem que ser igual à pressão sobre a pressão de referência elevado ao negativo do somatório dos coeficientes estequiométricos vezes a constante de equilíbrio. E a hipótese adotada aqui nessa expressão é que a mistura reacional é uma mistura ideal. Então, se a gente adota essa hipótese aqui de mistura ideal, isso permite a gente aproximar os coeficientes de fugacidade na mistura, que é o original aqui, é o coeficiente de fugacidade na mistura, pelo coeficiente de fugacidade do componente puro, que é o que está aqui. Então, foi feita já essa aproximação aqui, redundando nessa expressão aqui para a constante de equilíbrio. Então, isso é o que a gente tem lá da termodinâmica. Nós temos que ver se essa expressão, então, da constante de equilíbrio bate com a expressão que o coco utiliza. No HELP aqui do coco, na parte de reações, ele diz que o coco reconhece constantes de equilíbrio nesta forma aqui, produtório para todas as substâncias, de uma grandeza A de cada substância elevada ao respectivo coeficiente estequiométrico. em que essa grandeza A aqui pode ser várias coisas, pode ser atividade, fugacidade, concentração, fração máscara, molaridade e fração molar nessas unidades aqui. Então, a questão é, nós temos que comparar essa expressão que o coco entende com essa expressão que vem da termodinâmica, e a gente vê que as duas são diferentes. Ou seja, para o coco, eu tenho que ficar apenas com o produtório de uma única grandeza aqui. Como que nós conseguimos isso? Bom, nós podemos abrir essa expressão aqui, abrindo, então, essa expressão aqui, e passando, então, os coeficientes de fugacidade para o outro lado da equação, que é o que está sendo feita, está sendo mostrado aqui, a gente fica, então, do lado esquerdo, apenas o produtório das frações molares na fase gasosa. Então, essa parte aqui, lado esquerdo, é exatamente igual à informação que o coco entende. Então, o que no coco a gente tem que informar como sendo constante de equilíbrio é todo o lado direito dessa equação que resultou aqui. Então, isso vai ficar abrindo o produtório aqui, então, vai ser a fração do etanol sobre a do etileno vezes a da água, vezes aqui os coeficientes de fugacidade, vezes a pressão, vezes a constante de equilíbrio que foi dada aqui. O resultado da conta já está aqui, então, 369, que é exatamente esse valor que foi colocado aqui. E a base, então, de equilíbrio é a fração molar. Por quê? Porque ao comparar essas duas aqui, a gente vê que esse A aqui, nesse caso aqui, é a fração molar. Então, por isso que eu escolhi aqui a fração molar. De onde que vieram esses valores aqui dos coeficientes de fugacidade? Do próprio coco. Como? Então, escolhido aqui o pacote de propriedades termofísicas e de reações, a gente entra aqui com a corrente, no qual eu especifiquei, então, a pressão, a temperatura desejada, a fração molar do etileno e da água, que a gente já tinha calculado, e mais a vazão. Então, o coco, então, calcula para a gente as propriedades. E se a gente olhar aqui nas propriedades do vapor, vai ter aqui exatamente o coeficiente de fugacidade do etileno, da água e do etanol. Então, foram esses valores aqui que eu peguei para fazer essa continha aqui, encontrando o 369. Bom, colocada, então, a corrente de alimentação, a gente vai vir aqui, escolher em reatores, reator de equilíbrio, essa opção aqui, que é o que já está aqui. Depois, a gente tem que editá-lo, colocar aqui a temperatura, e é um reator isotérmico, então, aqui a temperatura de 523,15, usar em talpia F. Nas reações, aqui vem e adiciona o pacote de reações que foi criado. Aqui em conversões, eu coloquei para ele expor o valor da conversão de equilíbrio, isso vai ser útil para a gente. E é tudo o que a gente precisa fazer. E venho aqui, adiciono depois a corrente de saída aqui, e os cálculos já estão mostrados aqui, incluindo, então, a conversão de etileno, que eu vim aqui e inserir um string report, para mostrar esses dados aqui das correntes, e depois do unit report, para mostrar os dados aqui do reator. Aqui também eu coloquei um reator de Gibbs, só para a gente comparar, o reator de Gibbs já foi feito um outro vídeo, então, pode olhar o outro tutorial, que tem o passo a passo de como montar o reator de Gibbs. Ele é mais simples, porque não tem, na parte de reações aqui, a gente não precisa colocar nada, e apenas diz quais são os componentes que fazem parte desse sistema reacional, e as composições não são calculadas por essa expressão, não, é uma outra expressão derivada da termodinâmica, que faz a minimização da energia de Gibbs. Se a gente verificar aqui, a gente vê que as conversões de equilíbrio utilizando o reator de Gibbs e o reator de equilíbrio são, é claro, são diferentes, porque são métodos diferentes, mas não são tão distintas assim. E em seguida, a gente pode fazer aqui um pequeno estudo paramétrico. Eu fiz aqui usando o reator de Gibbs, porque eu acho que é um valor mais confiável aqui para conversão de equilíbrio. Por quê? Porque esse valor calculado aqui é muito sensível a quê? A todas essas aproximações termodinâmicas que foram feitas aqui e o valor da constante de equilíbrio que foi informada aqui. Se a gente mudar esse valor aqui, a gente vai perceber que isso vai afetar bastante aqui os resultados. Então, quais são os estudos paramétricos que eu acrescentei aqui? Um deles, então, variando a temperatura do reator e mostrando aqui a conversão de equilíbrio. Como a gente percebe que essa reação é uma reação exotérmica, então, a gente já sabe da termodinâmica que, quando a gente aumenta a temperatura para reações exotérmicas, a conversão de equilíbrio diminui. E fiz a mesma coisa aqui, só que agora variando a pressão. Se nós verificarmos aqui, a reação é de 2 mols de reagente dando 1 mol de produto. Isso faz com que, pela lei de Le Chatelier, ao aumentar a pressão, então, se eu aumento a pressão como esse lado aqui tem, a soma dos coeficientes tequiométricos é maior do que esse, se eu aumentar a pressão, isso desloca o equilíbrio nesse sentido aqui. Desloca o equilíbrio no sentido da formação dos produtos. É isso que a gente observa aqui. Quanto maior a pressão, maior é a conversão de etileno. Então, do ponto de vista ideal, teórico, se a gente quiser maximizar a conversão nesse reator, a gente tem que aumentar a pressão até o limite que seja economicamente viável e também fisicamente viável, porque se aumentar demais, também a pressão começa a haver condensação no reator, isso é indesejável. E, em termos da temperatura, operar o reator na menor temperatura possível. Lembrando que, de acordo com a lei de Arrhenius, embora do ponto de vista termodinâmico diminuir a temperatura, isso aumenta a conversão de equilíbrio, de acordo com a lei de Arrhenius, ao diminuir a temperatura, a velocidade da reação cai, o que não é desejável, porque se a velocidade da reação cai, eu vou precisar de um reator de volume maior para processar em um horizonte de tempo razoável. Então, espero que tenha contribuído com esse tutorial para mostrar a diferença entre esses dois métodos de cálculo da composição de equilíbrio em reatores.